O Programa Nacional do Livro e Material Didático deu início ao processo de contratação das empresas fornecedoras dos formatos acessíveis das obras didáticas destinadas aos estudantes e professores dos anos finais do ensino fundamental, do sexto ao nono ano, das escolas da educação básica pública. Os produtores habilitados e contratados vão fornecer as mesmas obras escolhidas por cada escola pública em formatos braille e publicações eletrônicas com interatividade. Gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento na Educação FNDE, o Programa Nacional do Livro e Material Didático disponibiliza ferramentas fundamentais para apoiar a formação do estudante da educação básica nas escolas públicas de todo o país. Entre os objetivos do programa encontram-se a democratização do acesso às fontes de informação e cultura, o fomento à leitura e o estímulo à atitude investigativa dos estudantes. O programa garante que estudantes cegos, surdos, cegos e com baixa visão, matriculados em escolas públicas, tenham pleno acesso ao conteúdo. A distribuição dos exemplares é realizada com base nas matrículas informadas no censo escolar do ano anterior. Os livros acessíveis não são de uso único, portanto, podem ser utilizados por outro aluno no ano seguinte. Em 2020, para a disponibilização de livros acessíveis em formato braile e publicação eletrônica às escolas públicas, foram investidos mais de 15 milhões de reais. Serão atendidos cerca de 2 mil estudantes cegos e surdos cegos e mais de 46 mil alunos com baixa visão com material acessível. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Legenda Adriana Zanotto